Eu não tenho a culpa mano de não teres swag Eu não tenho a culpa de não fazeres sucesso Eu não tenho a culpa da erudição do meu verso Eu não tenho a culpa do que está dentro da bag Pós-graduado em Química, esse é o meu flex Eu estou a fumar aquele que deixou o Pedro Alex Estou tipo Dom Afonso Henriques em São Mamedes Moli Rita Lina, vi que estava da arena Sou um piratino e tenho uma perna de pau Com minha avó e o capuchinho sou um lubinho mau Gosto de gelado, de bolacha, de limão e cacau Gordinho como o Fernando Mendes, simpático como o João, Baião Eu estou a fumar aquele que deixou o Fábio com o entrão Fiz um esquema no meu banco mano, isso foi tão bom Passei na frente do meu hater, as notas caíram no chão Tu vais ficar careca, cabeça de filhão José Figueiras inocente, está sem ordem de prisão Ataca as torres gêmeas, o José não teve mão Prendam os criminosos, o José Figueiras não O Tripsi está a fumar aquele que deixou o Diogo Cão Eu estou a fumar aquele que deixou o António feio Eu estou a fumar aquele que pôs o António Carneiro Eu estou a fumar aquele que deixou o Coutinho Gagago Eu estou a fumar aquele que manteve o Sérgio Calado No nosso show vai tudo abaixo, é o Terramoto de Lisboa Estou tipo Dom Manuel I, a minha bitch é mesmo boa Estou tipo Fernando Pimenta, apanhei algas na canola Eu estou a fumar aquele que fez do Fernando Pessoa Jason, tenta aí cantar o refrão para nós Anything I could be, I know I don't care Anything I could be, I evade I dig there Anything I could be, I a piece of the fur And it te preocupa, é, eu vei, Alex Stair Sabo, vei, desfis, doce é meu darmender ass I ben Annalina, mas nós desharg-fes I ben vei deskikin' van de Alex de Stair Sabo, dat ik te framar, é, eu não sou ver Feche a janela, tranca a porta Isso é supernova Suba, temperatura Tchau, tchau